A música está na vida de Enise Colete de Oliveira desde a infância. Ela começou a praticar piano com 12 anos de idade e de lá para cá nunca mais parou. Depois de ser aluna, se tornou professora de piano, profissão que já se estende há 22 anos. Para ser uma pianista de mão cheia, precisa de certa forma ter um dom, mas também requer muita prática e disciplina. Então, existem os dons, sim, é claro, né? Quando a pessoa já tem o dom é muito mais rápido e muito mais fácil, né? Mas não é uma obrigação ter o dom. Qualquer pessoa pode aprender de qualquer idade. A partir de 4, 5 aninhos já dá para começar, até 90, 100 anos não tem idade. Então, a pessoa que não tem, às vezes, aquele dom para a música, aquele ouvido musical nato, a pessoa vai ter que treinar um pouco mais, né? Mas todo treino, toda dedicação também traz resultados. Marina Neres Lopes é aluna da professora há cerca de 6 anos. Ela sempre teve sua irmã mais velha, Heloísa, uma referência. E foi através dela que começou a tocar o instrumento musical. Bem, eu comecei aos 10 anos, quando eu tinha ouvido a minha irmã mais velha. Ela é 5 anos mais velha que eu e ela já fazia um tempo piano. E desde pequenininha eu falava, ah, eu quero ir junto com a minha irmã fazer piano. Aí falavam, não, você é muito nova. Aí, aos 10 anos, eu já pude ingressar. Eu sempre gostei bastante da música, de cantar, de ficar lá junto com a minha irmã tocando, tentando adivinhar as músicas. Então, isso que me motivou bastante. A jovem tem piano em casa e se dedica diariamente aos treinos. Ela concilia a parte teórica com a prática, o que requer paciência e dedicação nos ensaios. Para ela, o piano remete boas lembranças. É uma conexão de harmonia. O piano não é só você ter a técnica. É 50% a técnica, 50% a tua emoção. Porque se você não tocar com o teu coração, se você não tocar com a sua vontade, você não vai ter aquela perfeição, aquela música ideal. Então, eu acredito que o piano é algo que vai te unir e vai remeter boas lembranças. A professora se inspira em vários pianistas no seu dia a dia. Mas é através da frase de Mário Mascarenhas, compositora e pianista brasileiro, que ela consegue sentir paz através da música. Em primeiro lugar, é um instrumento de trabalho. E também é algo que transmite muita paz, muita harmonia, sensações boas, sentimentos bons. E eu gosto muito de uma frase de um compositor, um pianista brasileiro, chamado Mário Mascarenhas. Que ele fala que a música é um dos sentimentos mais sublimes que nos aproximam de Deus. E eu consigo sentir essa proximidade, com certeza. Mário Mascarenhas.